Então começamos a semana com 3 notícias boas, é o Banner e 2 ajustes, Buff no Asmita e Buff no CR do Miro Divino. Vamos conhecer então essas novidades para começar essa semana, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenji, Sansei Awakening, então bora lá! Começando pela notícia rápida, nós teremos aí o Banner do Oneiros, ele não vai se juntar a pool de vocações, é um personagem que eu sempre falei bem, para mim é um dos melhores personagens do jogo, tem lutas que você ganha só pelo Oneiros, tá aí neutralizando os DPS do inimigo, quando o inimigo tem poucas opções de DPS, é um personagem que vale a pena ter em todas, todas as contas, tá? Eu não sei se ele sem ser DPS ficaria interessante aqui com o nível 1, mas é muito interessante que esteja nos níveis 5 e 5, né? Dá para ficar com menos? Dá para ficar com menos aqui, ele garantindo menos a probabilidade de contra-ataque, mas aqui é essencial estar no nível 5, mas aqui não é necessário estar no nível 5, né? O meu aqui, como vocês podem ver, está no nível 4, eu acho que até menos, dá para jogar uns 3, 1, 3, 5, 5, talvez, já deixaria aí o Oneiros, até 1, 5, 5, obviamente, ele como controle, o dano razoável, já ficaria bem jogável aí. Então, é um personagem que dispensa comentários, como eu disse para vocês, vale muito a pena vocês terem o Oneiros aí, nem que seja para controle na sua conta, mas é um personagem de carinho, isso aí eu também estou ligado, né? E outro detalhe também, que ele, para quem usa June, fica muito mais fácil ele ativar o contra-ataque aqui também, né? Já que ele vai ativar toda vez que você receber um ataque com a June, ele poderá dar um contra-ataque nos inimigos, aumentando a chance dele ativar passivamente o Guardiões dos Sonhos. Mas como eu disse, é importante estar no nível 5 aqui, para ele dar o ataque de custo 3, uma vez garantido, e não uma probabilidade de dar o ataque de custo 3 na luta, já que ele só pode dar um ataque de custo 3 passivamente, um ataque de custo 3 ativamente, tá? Sendo que o passivamente, né? Depende da ativação aqui, né? Ou ser neutralizado pelo Hypnos. Então, falei aí um pouquinho do Banho da Semana, nada de mais. Vou deixar aí alguns vídeos do Oneiros nos cards do PVP dele aqui no canal, e também de... como é que se diz? Da review dele, para quem não mande aí tanto do Oneiros. Agora vamos falar dos... como é que fala? Das novidades, dos buffs dos personagens. Lá no servidor de teste, né? Foi anunciado. Vai chegar aí, quer dizer, nos duelos sagrados. Vamos lá. Primeiro, vamos falar do Asmita. É conforme a nossa expectativa, o Asmita de vídeo recebeu diversos buffs antes de chegar nos duelos sagrados da China. Então, o ataque básico do Asmita, aqui só temos as informações nível 5, tá? Foi para 130% de dano cósmico, antes 100%, tá? Então, aumento de 30% que ele teve, e agora com 50% de roubo de vida. Não dá para saber se esse roubo de vida vai estar, tipo assim, a partir do level 3, a partir do level 4. Se for desde o level 1, ótimo. Mas a gente pode continuar tendo aí o Asmita mais barato, sem ter que ocupar o ataque básico. Se tiver a partir de um certo level, é interessante deixar o menu recomendado naquele level. Ativa no level 4, o ataque básico dele vai ser interessante no level 4. Afinal de contas, ele dá contra-ataque no level 4, né? Todo mundo que usar o ataque básico, ele dá o contra-ataque do ataque básico. E assim, ele vai ficar com maior sobrevivência em campo também, tá? Então, seria isso. Na sua skill 2, o Tesouro do Céu vai aumentar 5% de acerto de status. Eu acredito que seja em todos os levels, somar mais 5% de acerto de status. E não aumentar mais 10% no level 5. 10% não, né? Do 4 pro 5, ele aumenta em 10% em 10%, se eu não me engano, cada level up dele. Então, seria isso. Eu acho que vai aumentar 5% em cada level. É interessante, né? Pra ele sempre ficar ativando ou contra-ataque ou o MUDC, né? Que faz com que os inimigos não ativem as skills de custo 2 ou mais. A terceira skill também recebeu um buff. Né? Todas as skills, né? Coitado. Tava tão ruim assim. Quando qualquer aliado agir, a Azumita recebe 5 frutos. Muito bom. Isso garante que mesmo se ele for silenciado, controlado, ele poderá receber mais frutos passivamente. E caso ele use o Tesouro do Céu, que ele vai receber frutos ao inimigo agir, vai fazer com que ele intele muito mais rápido. 108 pontos de frutos. E assim, ele fica gerando muito shield em campo, né? Talvez aqui ele consiga gerar um shield passivamente por rodada. Talvez até dois shields passivamente por rodada. Quando o campo estiver lotado de personagens, né? Já que ele vai sofrer daquele mal de quanto menos unidades em campo, menos efetivo ele vai ser. Tipo o Money Gold pra causar dano, né? Quanto menos esfera, menos dano o Money Gold causa e por aí vai. E a quarta skill, que também sofreu, né? Azumita começa a partida com 36 frutos. Talvez aqui ele tenha o potencial de... Como é que se diz? Ativar duas vezes o escudo na roda da 1. Deixando aí uma sobrevivência pro seu time bem mais interessante. E aqui, de quem traduziu, né? Uma opinião. Na minha opinião, sim. Melhorou, sim. Mas não o suficiente. A segunda habilidade não pode ter chance de não ser ativada na hora de usar. Se você usar ela e não funcionar, o personagem fica completamente avulso no campo. Aqui eu não entendi muito bem. Que ele falou que a segunda habilidade não pode ter chance de não ser ativada. Pelo que eu entendi, ele pode ser ativada conforme a unidade do inimigo. Então, se tem seis inimigos, ele vai ter seis chances de ativar. Então, em seis ataques do inimigo, ele ativa quatro vezes. Beleza. Então, ele vai sempre ativar nessa situação. A zika é que ele é totalmente dependente da ativação da sua skill. Então, o controle acaba com o Azumita. Já que ele jogando passivamente é muito ruim. Ele jogando passivamente, ele só vai gerar esses frutos aqui. Esses cinco pontos de fruto e vai ficar purificando e debufando os inimigos. Mas, como a gente viu, ele não teve alterações nos buffs e debuffs. Que ele aplica ali com o inimigo purificando, você purificando os buffs. Então, ele joga bem me assim, passivamente. Não joga OP passivamente igual é uma Serafina, um Thanatos, um Oneiros. Joga aí anulando alguém passivamente bem da hora, né? Não joga, sei lá. É tipo o Hypnus. Ele não tem uma speed, então um OP igual o Hypnus para não ser controlado. Então, ele vai ser aqueles personagens que controlou da zika, né? Igual é o Shuri Divino, o Oneiros, até o Money Gold, né? Se você conseguir controlar ele na roda da 1. Nada demais assim, né? Porque é uma coisa padrão, né? Muitos personagens aí, se ser controlado, não jogar bem. Mas ele vai entrar nessa lista, né? Que não joga tão bem passivamente. Que não são todos personagens que jogam bem passivamente também, né? Que é pra nós. Mas enfim, fica aí o ajuste do Asmita. Quarta-feira ele deve chegar aí nos duelos sagrados. Aí a gente vai trazer ele aí, uma gameplay com ele. E tá uma live, né? Vamos deixar aí programada a próxima live aqui no canal. Lá no canal de Live Sunk Cell. Eu tô postando só o Rogax Legs lá, né? Minha campanha completa. Mas vamos postar uma live lá testando o Asmita pra fazer a review. Então, indo agora para o nosso Milão Divino. Mas antes que eu comento sobre o Milão Divino, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. O Milão, ele teve um reforço bem interessante. O reforço do Milo é como nós também esperávamos. Eu não esperava, acho que ia ficar daquele jeito mesmo, né? Falando por mim aqui. Mas os ataques do Milo Divino vão ter 50% de chance de causar sangramento. Não dá pra saber se esse 50% de chance pela descrição e tem que ser que não vai ter acerto de status, né? Metade dos ataques dele vai aplicar sangramento sem ter teste de resistência de status. Isso é muito bom porque a gente não cosma ele com acerto de status igual é o Milo clássico, né? Já que o Milo clássico, esse sim, tem a probabilidade de aplicar o... como fala, o sangramento, só que tem acerto de status, tá vendo? Esse daqui já tem acerto de status. Vamos ver se o Divino não terá acerto de status pra gente não cosmar ele com acerto de status também. E isso será interessante pra build de sangramento? Eu acredito que não, né? Porque a gente não usa doco divino normalmente no build de Milo, né? Pra ficar ativando lá o sangramento porque o doco divino não ativa energia para o Milo divino eles não têm sinergia. O Obafka, né? Não vai fazer tanta diferença assim pra Obafka, a Obafka ainda vai ter que esperar os 5 venenos se transformarem em sangramento. O Shura não aplica o sangramento eu não sei se o Shura daria um turno extra pro Milo. Se o Shura, Sapuri, dá um turno extra pro Milo pô, seria um ataque a mais pro Milo, né? Passivamente. Isso aí é uma coisa que há de se testar ver se o Milo vai ter um ataque extra aí com o Shura aí sim daria pra montar uma build de sangramento com o Milo divino. Vou ver se eu lembro de testar mas se não tivesse energia com o Shura acho que não rolaria, né? O Shura com o Milo daria pra fazer build de sangramento assim com o Shura mas sei lá, é o Shura, né galera? A gente não tem muita motivação pra jogar com o Shura. Ele dando turno extra pro Milo seria mais uma motivação aí pro Milo dar 7 ataques por rodada. É muita coisa, né? E assim, o que eu achei interessante é que quando ele dá um ataque em área além do buff que talvez ele vai ter de 20%, né? Que a galera vai tirar aí da visibilidade e ele vai ganhar aquele buff de 20% caso ele não consiga eliminar alguém e essa galera ficar com sangramento pode ser aquele tiquinho de dano que tava faltando pra eliminar alguém eliminar aquele alguém. Então acho que vai ficar bem da hora isso daí eu gostei mas ainda reforço não resolver o problema do Milo que é a dependência muitas vezes de jogar com o Shun divino, né? Ou aquela build que eu trouxe no meu vídeo de PVP do Milo Aqui eu trouxe 3 vídeos de PVP do Milo, né? Jogando com o meu Milo Quem não viu, vou deixar nos carques também esse vídeo aqui 3 do Eletro Elásticos com o meu Milo divino E eu trouxe uma build com o Juni Com o Juni, né? Dá pra jogar com o Milo mais de boa ou com o Shun divino Eu só consigo jogar com o Milo divino atualmente assim Com outras builds ele é bem fraco por causa dos contra-ataques e tal então é bem defeituoso E aqui é um build sem o Shun divino também que hoje o melhor combinho do Milo mesmo é com o Shun divino mas eu fiz esse teste aqui sem o Shun divino pra vocês darem umas visualizadas aí em duas builds que eu trouxe aí pro canal pra vocês E também sem notícias aqui do novo Cosmo, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo eu ainda não vi o Jamial chinês se tiver o novo Cosmo lá eu vou trazer pra vocês talvez aí no vídeo da noite se for relevante alguma coisa pra trazer do Jamial chinês tá certo? Então é isso esse aí foram as novidades de hoje comenta aí vocês gostaram do buff vocês tiveram alguma inspiração a mais aí com o Milo divino porque eu só li e já trouxe aqui pra vocês eu não refleti ainda muito sobre o buff do Asmita e o buff do Milo, né? então com o dia com seus comentários eu posso refletir alguma coisa a mais e trazer novos comentários pra vocês em próximos vídeos beleza? Então é isso vou ficar por aqui comenta aí o que vocês acharam também do banner valeu e fui o que vocês acharam